Então, é uma pequena atualização do que estamos fazendo na Google sobre a filtragem de rotas e, em geral, sobre segurança em BGP. Com um pouco de antecedentes, faz quase um ano e meio ou dois, anunciamos que começaríamos a aplicar filtros de BGP a todos os nossos peers e, inicialmente, seria feito por informações de IRR ou Internet Routing Registers. Demoramos bastante mais do que esperávamos ou que pensávamos que demoraríamos. Tivemos que aplicar muito mais controles na nossa rede para que fosse eficaz e confiável, mas já estamos bem próximos disso. E também anunciamos que iríamos limpar nossos dados e atualizaríamos todas as nossas informações de IRR e IRPKI. Estamos começando, então, a pedir a nossos peers que tivessem esses dados disponíveis, então, nós também precisávamos dar o exemplo e ter informações disponíveis. E atualizá-los. Então, onde estamos hoje? Já temos os filtros. Por enquanto, estão só marcados com algumas comunidades. Ainda não começamos a filtrar, mas estamos muito próximos. Estamos fazendo uma revisão de alguns fluxos de tráfego que devem começar a se deslocar. Mas não queremos criar problemas para ninguém, é por isso que estamos fazendo isso com muito cuidado. Melhoramos as informações do nosso portal ISP, do GP View, que mostra mais informações. Antes, só mostrava que tinham rotas inválidas. Agora, informa por que o objeto do RouteObject, ou se tem um prefixo que não é válido, ou falta o ISP. Então, na hora que começamos a aplicar a validação de origem, essas informações também serão disponibilizadas. Estamos usando um sistema automatizado para publicar todas as informações de IRR e IRPKI. Atualmente, elas devem bater. Esses são os sistemas que empurram informações para os dois sistemas. Isso também está sincronizado com o que nós denominamos com o Routing Intent, que é o que segura nossos routers, ou roteadores. Então, tudo o que a gente configura nos nossos roteadores, que vai ser anunciado, deve estar configurado neste banco de dados. E isso deve se refletir no IRR e nas ruas. Faz talvez um mês, mais ou menos, a gente publicou os ruas de quase todo o nosso espaço, o espaço da Rhin e do Rhype, em torno de 2.800 ruas, que representam 95% dos nossos prefixos. Restam alguns prefixos, como 888. No entanto, a parte de IPv6 do DNS foi assinada. Está faltando a parte de IPv4. Isso é por como funciona o sistema hierárquico de criação de certificados. Esse espaço agora é atribuído do Rhin ao CenturyLink, e a CenturyLink deverá criar esses rôs, e estamos trabalhando com eles, procurando como fazê-los de forma escalável e eficiente. A assinatura é o menos difícil, mas mantê-los e ter certeza de que não vai ter nenhum problema, é a parte mais complicada. Então, estamos trabalhando com eles e esperamos, nas próximas semanas ou meses, já tê-los assinados. E também, nós assinalamos que para o final do ano, mas não quero assumir esse compromisso, porque parece o conto do Pedro e o Lobo, e parece que já vamos e nunca acabamos. Então, esperamos aplicá-lo para o final do ano. Nós também trabalhamos com o Manners, nos tornamos membros da Manners para operadores de rede, e fazemos parte do grupo fundador do Manners para cloud e CDNs. Então, estamos trabalhando também com a Internet Society e outros operadores e provedores para tornar mais confiável o nosso sistema de roteamento. Essas são algumas estatísticas de como está a validade dos prefixos, como evoluiu de março até outubro. A gente contatou em torno de mil ISPs, falando que façam isso de forma direta. A gente fez diretamente por e-mail. Acho que está funcionando. Em março, 86% dos prefixos globais eram válidos. Em outubro, já estamos próximos de 1,90%. Então, isso foi melhorando. Podem visualizar estatísticas de algumas regiões, APAC, África, Latam. Eu acho que eu referi em alguma de nossas reuniões. Em março, estava em 69%, que era o mais baixo de todas as regiões. Em julho, conseguiu aumentar para 76%. Graças a que o LACNIC já tem seu IRR. É um dos IRRs que estamos usando. Então, subiu para 76%. Agora, conseguiu chegar a 78%. Então, vamos avançando, vamos melhorando. Isso é bastante positivo. Acreditamos que isso vai continuar a crescer. O que vocês têm que fazer para garantir que suas rotas vão ser aceitas por nós? Tem que rever seu RPKI, os IRRs, e que tenham o objeto de ASNs, o Route Objects e o AS7. O AS7 é importante se vocês fornecem trânsito a outros sistemas autônomos. Se somente anunciarem rotas do seu sistema autônomo, o AS7 não é necessário. Se vocês anunciarem rotas de algum cliente que usa um outro ASN, vocês têm que criar um AS7. E esse AS7 tem que estar documentado no PeeringDB, porque não tem forma de que nós possamos saber que esse AS pertence ao sistema autônomo X. Então, o PeeringDB serve como esse link, ou esse elo que vocês têm com o ASN, e vocês falam qual é o AS7, de forma que nós podemos ir coletar essa informação e incluí-lo no nosso sistema. Se vocês tiverem acesso ao portal de ESP, também verifiquem a seção de inválidos e vejam se vocês têm e qual poderia ser a razão para que isso aconteça. Temos alguns documentos, aqui explicam o que é o IRR, como criar os objetos, que bancos de dados são aceitos, e um pouco de informações sobre por que fazemos isso e como podem fazê-lo. E também temos alguns recursos públicos, como o IRR Explorer, do NLNOG, onde vocês poderão encontrar muitas informações sobre os prefixos, sobre a validade, os ROAS, a existência dos ROAS. O HIPP também tem informações muito interessantes, onde podem visualizar o que está sendo anunciado de forma correta ou não. Eu não coloquei aqui, mas também tem outros que oferecem esse tipo de ferramentas, podem procurar por prefixos ou por sistemas autônomos. Então, aqui, meu cronômetro está me falando que meu tempo acabou. Eu acho que isso é tudo, minha apresentação não se movimenta, mas isso é o que eu tinha para apresentar. Obrigada, Arturo. Temos uma pergunta, mas que não foi colocada na parte de perguntas e respostas, na parte do Tomás Lynch, que ele pergunta, essas percentagens são incluindo os IRRs, não apenas os ROAS, certo? Não, não inclui RPKI, só IRR. Ainda não estamos medindo RPKI, isso vamos medir depois. Por enquanto, as estatísticas que eu mostrei são apenas referidas à IRR. Muito bem. Não temos mais perguntas para Arturo. Não sei se vocês querem fazer algum comentário final. Não, apenas que verifiquem as informações. Se tiverem dúvidas, podem nos contatar ao nokia.google.com, aí poderemos responder suas dúvidas e não deixem isso para o último minuto. Embora a gente tenha demorado bastante, vamos executá-lo.